Daniel, capítulo 7 No primeiro ano de Belsasar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os quatro ventos do céu agitavam o mar grande, e quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca três costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim Levanta-te, devora muita carne. Depois disto, eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha quatro asas de ave, nas suas costas. Tinha também neste animal, quatro cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava, e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha dez chifres. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Então estive olhando, por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando, até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito, e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas, o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto, e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto. E ele me disse, e fez-me saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais que são quatro, são quatro reis, que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino, e o possuirão para todo sempre, e de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, e as suas unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobrava. E também a respeito dos dez chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, e diante do qual caíram três, isto é, daquele que tinha olhos, e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que o dos seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, e prevaleceu contra eles. Até que veio o ancião de Dias, e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim, O quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E quanto aos dez chifres daquele mesmo reino, se levantarão dez reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá três reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão, por um tempo, e tempos, e a metade de um tempo. Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio, para o destruir, e para o desfazer até ao fim. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão, e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei o assunto no meu coração. Daniel, capítulo 8 No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio, e vi na visão, e sucedeu que, quando o vi, eu estava na cidadela de Susã, na província de Elão. Vi, pois, na visão, que eu estava junto ao rio Ulai, e levantei os meus olhos, e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha dois chifres, e os dois chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir. Nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão, e ele fazia conforme a sua vontade, e se engrandecia. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre insigne entre os olhos, e dirigiu-se ao carneiro, que tinha os dois chifres, ao qual eu tinha visto, em pé diante do rio, e correu contra ele, no ímpeto da sua força. E viu-o chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e ferindo-o, quebrou-lhe os dois chifres, pois não havia força no carneiro, para lhe resistir. E o bode o lançou por terra, e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão, e o bode se engrandeceu sobremaneira. Mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar subiram outros quatro também insignes para os quatro ventos do céu. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, e para o oriente, e para a terra formosa. E se engrandeceu até contra o exército do céu, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou, e se engrandeceu até contra o príncipe do exército. E por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo, por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e o fez, e prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava. Até quando durará a visão do sacrifício contínuo, e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse. Até duas mil e trezentas tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que se apresentou diante de mim como que uma semelhança de homem, e ouvi uma voz de homem entre as margens do ulai, a qual gritou e disse. Gabriel, dá a entender a este a visão. E veio perto de onde eu estava. E vindo ele, me amedrontei, e caí sobre o meu rosto, mas ele me disse. Entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. E estando ele falando comigo, caí adormecido com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou, e me fez estar em pé, e disse. Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro que viste com dois chifres são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se quatro em lugar dele, significa que quatro reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei feroz de semblante, e será entendido em adivinhações, e se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprover, e destruirá os poderosos e o povo santo, e pelo seu entendimento, também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e destruirá muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. E a visão da tarde e da manhã que foi falada, é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. E eu, Daniel, enfraqueci, e estive enfermo alguns dias, então levantei-me, e tratei do negócio do rei, e espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. E aí 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 E aí